Música Bom dia! Bom dia! Começamos 2016 com muitas novidades pra você. Cenário novo, novas vinhetas, novas trilhas musicais. É o novo Bahia Motor só pra você que curte o mundo motorizado. E o que temos no programa de hoje? Dá só uma olhada. Música Nissan anuncia a fabricação do Kicks no Brasil. Chevrolet Onix desbanca a concorrência e é o mais vendido em 2015. Peugeot 2008 conquista dois prêmios. Na retrospectiva de 2015, uma reportagem sobre carros blindados. Talentos da motovelocidade na Honda Junior Cup. E sertanejo e samba no duelo do Kart Indoor. E esse e muito mais você vê agora no Bahia Motor. O ano de 2016 está começando com novidades no setor automotivo. Mesmo em momentos de dificuldades econômicas do país, a Nissan anunciou o lançamento de mais um veículo no Brasil. Vamos conferir juntos. Música O presidente e CEO da Nissan, Carlos Ghosn, fez no Rio de Janeiro um importante anúncio. Acompanhe os detalhes. Obrigado a todos pela presença. Este é um lugar especial para mim. É uma região muito importante para a nossa companhia, para a Nissan. Estabelecemos uma fábrica Estado de Arte, em Resende, que representa um investimento de 2,6 bilhões de reais. E criamos 1.500 empregos locais. Enquanto continuamos a consolidar a região da América Latina, o Brasil permanece, evidentemente, uma peça fundamental na estratégia da Nissan. Portanto, pode esperar que nosso comprometimento com o Brasil se manterá forte. Plantamos raízes profundas aqui e a presença da Nissan neste mercado continuará a crescer. Em 2014, revelamos o carro-conceito Kicks. Ele foi altamente aclamado, um reflexo do fato de que o Kicks Concept foi inspirado no Brasil, na sua cultura distinta e consumidores únicos. Ele foi o carro-conceito número 1 entre os conceitos exibidos em São Paulo em 2014 e foi um sucesso durante o Salão de Automóveis de Buenos Aires, em junho passado. Ficou claro que o Kicks Concept tinha forte potencial em vários mercados. Então, a Nissan passou considerável tempo estudando o segmento de SUVs e crossover compactos nesta região. É um segmento dinâmico no Brasil e na América Latina, mesmo com as condições desafiadoras de hoje, o segmento de SUVs e crossover cresceu 20% no mercado brasileiro em 2015, em comparação com 2014. Hoje, eu confirmo que a Nissan vai produzir um novo veículo inspirado no Kicks Concept de 2014. Ele se chamará Nissan Kicks. Nas próximas semanas e meses, estaremos compartilhando detalhes adicionais sobre o produto. Então, fiquem atentos. Obrigado. Enquanto isso, 2015 termina com muita comemoração para a General Motors do Brasil. Afinal de contas, o modelo Onix foi o carro mais vendido no país no ano passado, desbancando os concorrentes. O Onix é o carro mais vendido no Brasil de 2015, de acordo com os dados de emplacamentos. Essa é a primeira vez que o modelo da Chevrolet conquistou o título. Ao longo do ano, foram 125.900 unidades emplacadas. Pelo terceiro ano consecutivo, a marca Chevrolet fica à frente no comércio de carros no varejo, que são as vendas para pessoas físicas, o segmento mais concorrido do Brasil. A Chevrolet encerrou 2015 com 388 mil veículos negociados e manteve a liderança no segmento de varejo pela terceira vez consecutiva, atingindo o seu principal objetivo traçado para todo ano. Desde sua chegada ao mercado nacional, no fim de 2012, o Onix vem subindo no ranking geral. Foi o oitavo mais vendido em 2013, passou para a quarta posição em 2014 e, ao todo, já são mais de 400 mil unidades comercializadas. Antes do Onix, outros dois da Chevrolet alcançaram o posto de modelo preferido dos brasileiros, o Monza e o Chevette, ambos já descontinuados. Tricampeão em 84, 85 e 86, o Monza até hoje é o único sedã médio a ter chegado ao topo. Já o Chevette conquistou o título em 83. Outros modelos de Chevrolet também foram destaques em 2015. Prisma, Spin e S10. Os três terminaram o ano como líderes em seus respectivos segmentos. Um diferencial que ajudou o hatch da Chevrolet a garantir a liderança do mercado foi o pioneirismo tecnológico no segmento. O Onix foi o primeiro a oferecer, por exemplo, o sistema multimídia MyLink e transmissão automática de seis velocidades. O Onix atualmente possui nove combinações diferentes entre acabamento, LS, LT, LTZ ou Effect, motorizações 1.0, 1.4 e transmissão manual ou automática de seis velocidades. Para a Peugeot do Brasil, o final de 2015 também foi motivo de comemoração, pois o modelo 2008 conquistou dois prêmios da imprensa brasileira. Veja quais foram. Lançado em abril no mercado brasileiro e fabricado no Centro de Produção de Porto Real, Rio de Janeiro, o Peugeot 2008 fechou o ano conquistando dois prêmios em juros formados pela imprensa especializada brasileira. O crossover compacto foi eleito compra do ano 2016, isso pela revista Motor Show, e também venceu o 17º prêmio de imprensa automotiva promovido pela AB Auto, que é a Associação Brasileira de Imprensa Automotiva. Na revista Motor Show, o veículo fez dobradinha em primeiro e segundo os lugares na categoria crossover até 90 mil, com motor 1.6 THP versão flex de 173 cavalos e motor 1.6 aspirado de 115 cavalos. Além de ter melhor dirigibilidade na categoria 70 pontos que ele conquistou, o Peugeot 2008 1.6 THP teve a única nota 100 no quesito motor. O modelo também foi o carro mais bem equipado, 85 pontos do segmento. Foi o que ele atingiu. Além de oferecer garantia de seis anos e ter uma boa relação peso-potência, 7,1 kg por cavalo. O dossiê compra do ano analisa ainda três itens de pós-venda. A desvalorização garantia e revisões. Cinco itens técnicos. Motor, peso-potência, consumo, equipamentos e porta-mala. E um item de tempo de mercado, que é a idade do projeto, no qual fica implícita a atualidade do modelo. E apenas um item subjetivo, que é a dirigibilidade. O Peugeot 2008 venceu ainda o 17º prêmio de imprensa automotiva, promovido pela ABI Auto. Participaram dessa premiação jornalistas especializados de todas as mídias, como revista, jornais, sites, TVs e rádios de diversas regiões do Brasil. A partir de hoje, vamos mostrar algumas das melhores reportagens que o Bahia Motor fez no ano passado. Para começar, vamos falar de carros blindados. Com aumento da violência, é uma solução. Hoje nós vamos falar sobre segurança. O assunto hoje é para você que tem medo de dirigir com tanta violência na cidade. Hoje o Bahia Motor vai falar sobre blindagem de veículos. Confira. Bom, João, a gente se pergunta primeiro quais tipos de veículos eles podem fazer o serviço de blindagem. Qualquer veículo? Atualmente, sim. Hoje em dia, 90% dos veículos no mercado hoje já conseguem aplicar blindagem. Há uns 10 anos atrás, isso não era possível, até porque a tecnologia não permitia tanto. Mas hoje em dia, carros populares, carros de menoporte, o carro já consegue segurar esse peso bem. A gente se pergunta também como é que funciona em relação às partes do veículo, né? Ele é realmente 100% blindado? Existe alguma parte vulnerável do carro? Como é que funciona a proteção? Então, a blindagem, ela é feita para proteger o habitáculo onde estão os passageiros. A gente só mexe na célula de sobrevivência do carro. Então, assim, toda a parte opaca, porta, porta-malas, capô, vai à proteção, que é o Kevlar Aramida, que é o que o pessoal usa em colete de prova de balas. E a parte transparente, que são os vidros, é a única parte que pesa mais no carro, são os vidros. Então, assim, onde o passageiro se encontra, ele está protegido. Ainda falando do processo, né? A gente vê ali, por exemplo, um vidro com várias marcas de bala, enfim, que passou por um teste. Como é que funciona a blindagem dessa parte específica do veículo? É, o vidro, a gente usa um vidro aqui de 21 milímetros, a blindagem é nível 3A. É o nível máximo que o exército permite para uso civil, né? O uso nosso civil. Então, assim, acima disso é uso diplomata e oficiais, enfim, é outro tipo de autorização. E esse nível 3A, ele suporta calibre de 380 até magno 44, 45. Então, assim, ele tem uma gama de armas de fogo que ele suporta, assim, que a pessoa que mora em uma grande metrópole está seguro. Você citou um ponto interessante, que é a questão do exército, né? As normas. Como é que funciona a lei para quem está assistindo a matéria agora e quer saber, né? Tem essa curiosidade. Todo carro blindado requer uma autorização do exército. A gente caminha uma solicitação com os dados do veículo, do cliente. O exército emite um laudo, uma declaração, autorizando a gente a blindar esse carro. A partir daí, a gente mexe no carro. Após a blindagem, esse carro vai haver uma mudança de característica, que é o carro, ele não é mais um carro comum. No documento vai aparecer como carro blindado. Então, ele faz um laudo no Inmetro, junto ao Detran, e aí, se, por eventualidade, ele parar em alguma blitz, alguma coisa, o policial vê que o carro é blindado, ele está lá no documento. O carro é blindado, o exército já deferiu e o Detran e o Inmetro também. Outro ponto bastante interessante, que é muito parecido com essa questão, são os pneus do veículo. Como é que funciona? Há uma blindagem específica ou o pneu realmente não sofre nenhuma alteração? O pneu, na verdade, não existe pneu blindado. O pessoal fala, ah, meu pneu está blindado, pneu blindado não existe, pelo menos eu não conheço. E o que é que existe? Existe uma proteção, que é uma cinta de aço, que ela vai por dentro do pneu, abraçada na jante do veículo, que ela, numa situação até de você furar um pneu, cair num buraco ou tomar um tiro, ela vai impedir que o pneu, ele saia da jante logo de imediato, ou seja, ele te permite andar uns 20 a 30 quilômetros até chegar num local com segurança. Para quem faz a blindagem num veículo popular, um veículo mais, digamos assim, mais simples, que não tem tanta força no motor, enfim, a modificação é muito significativa ou o condutor pode fazer isso tranquilamente? Hoje em dia mais não, hoje em dia é tranquilo, até porque a gente não blinda carros com cilindradas pequenas, vamos supor, um carro mil, a gente não blinda. O próprio exército nem aceita deferir esse processo, porque ele sabe que isso vai gerar um desgaste, enfim, o cliente não, vai ser dor de cabeça para o cliente isso, então ele vai agregar um peso no motor fraco, que já é por si fraco e não vai ter desempenho. Se o condutor tiver algum tipo de colisão, alguma batida, esse processo da blindagem protege, ajuda, ou acaba dificultando no conserto, como é que funciona em relação a isso? É uma pergunta que o pessoal sempre me faz, se acontecer uma colisão na porta, na chaparia do carro, a manta não impede nada, o carro vai amassar do mesmo jeito. O que vai dificultar, inclusive, é na hora de consertar esse amassado. Dependendo da gravidade, o martelinho de ouro não consegue puxar aquela chapa, porque ela está colada na aramida, mas se for uma coisa muito mais grave, normalmente a seguradora troca a peça, então a gente traz a porta antiga, como já aconteceu algumas vezes, eu retiro a aramida antiga da porta amassada e coloco na porta nova. Isso aí, nunca tive problemas maiores em relação a isso. Novos talentos da motovelocidade estão sendo selecionados para a disputa da Honda Junior Cup, uma competição de alta técnica que acontece esse ano. Vamos conferir. A categoria Honda Junior Cup tem mostrado sua importância para a formação de novos pilotos no cenário nacional da motovelocidade, depois de cada etapa disputada ao longo do Superbike Brasil 2015. Com a final do campeonato, a Honda Junior Cup realizou uma seletiva para novos jovens pilotos interessados em disputar a categoria do Superbike Brasil na temporada 2016. A inédita categoria escola, que é dedicada exclusivamente para crianças, jovens e iniciantes de 8 a 16 anos, tem como objetivo formar jovens talentos do motociclismo brasileiro e contou com a presença de mais de 30 pilotos na temporada 2015. É importante ressaltar que esta é a primeira categoria exclusiva para crianças e jovens das Américas. Com o intuito de abrir caminhos internacionais aos participantes, a Junior Cup é associada à European Junior Cup, classe mundial de Superbike que recebe crianças de todo o mundo. A organização do Superbike Brasil ficou feliz com a grande participação de vários pilotos no mercado e, claro, na seletiva da Honda Junior Cup. Os jovens talentos enfrentam as pistas e estão a cada etapa descobrindo que esse esporte ensina muito mais que apenas andar de motocicleta. Como administrar seus desejos, superar limites, trabalhar confiança e ansiedade, além de ser organizado e respeitar os adversários, por exemplo. O desafio do Bahia Motor de kart em dó continua animado e muito disputado. O cantor sertanejo Diego Maia enfrentou os sambistas da banda Puro Compromisso, mas teve gente roubando a cena, hein? Olha só. Pois é, moçada, já está no ar mais um desafio Bahia Motor e a partir de agora você que está em casa vai conferir hoje com a galera da banda Puro Compromisso e aqui ao meu lado, Diego Maia também. Diego, uma ótima manhã para você, seja bem-vindo ao Bahia Motor, Diego. Já andou de kart alguma vez? Já andei, mas tem muito tempo, estava até conversando aqui com a galera, foi na época ainda do Aeroclube, então não conta muito. Já andei, mas... Você não é velho não. Já andei, mas eu era bem molequinho, então vamos relembrar aqui hoje. Pronto, e hoje você trouxe seu produtor, como é o nome dele? Guilherme Cabral. Guilherme Cabral. Já andou alguma vez de kart, Guilherme? Já andei, mas também tem muito tempo, na época do Aeroclube também, quando era pirralha, agora estou maiorzinho, vamos ver aí o resultado. Então tá bom. Olha só, eu vou deixar hoje aqui o nosso Gilmar, né? Ele que, para quem não sabe, já vem com o pneu embutido, caso é o pneu Furi, do kart. Protegido, bem pronto. Nosso produtor vai participar também hoje, viu Gilmar? Tá valendo, tá valendo. Agora é para ajudar, viu? É o Dream Team, rapaz. Pronto, já ganhamos, já ganhamos. Então pronto, do outro lado tem puro compromisso. Grande Fábio, já andou de kart? Não, não, não. Primeira vez? Primeira vez, experiência nova aí agora. Então você é melhor no samba ou no kart? No samba é melhor. Agora você trouxe quem? Danilo, violão, batido. Danilo, andou de kart? Rolimã vale, velho. Rolimã, rapaz, Rolimã. Essa daí foi bem mais antiga que vocês aí, viu? Rolimã não vale. Não vale. Não vale. Não canto não, velho. E quem mais você trouxe? Rafa, pandeiro. Rafa, do pandeiro, já andou de kart, Rafa? Não, nunca andei. Pegada ao pandeiro, é o volante do kart, né? O pandeiro é mais fácil. Mais fácil. Mais leve? Mais leve. Então pronto. Com a agilidade. Então tá bom, boa sorte para vocês. Agora nós vamos ali para o briefing. Daqui a pouquinho tem muita música no Bahia Motor, porque agora nós vamos saber como anda de kart, apesar dos dois já terem andado num tempo, sabe? Oi? Do Aeroclube. Rali, um carinho. Guri. Mas eles vão se relembrar como é que funciona agora. Vamos para o briefing, todo mundo aqui? Vamos lá, então. Pois é, depois de todas as explicações já cedidas pelo nosso João, aqui do DF Kart, do Kart Bela Vista. Aprenderam aí? Tudo certinho? Então bora para a pista agora, todo mundo? Vamos botar os equipamentos de segurança. Vamos nessa, botar os equipamentos de segurança, porque o desafio Bahia Motor de Kart começa agora. Tchau, 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 tchau. Tá na hora do desafio Bahia Motor de Kart, você que tá em casa. Tá vendo aí, ó, Diego Maia e a galera da banda Puro Compromisso. E você confere agora aqui no Bahia Motor. Vambora acelerar com a gente, vai! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, e por aqui fica mais um desafio Bahia Motor de Kart. Como vocês puderam ver, eu cheguei em segundo colocado. Oitavo lugar, vamos lá. Aliás, não, não completou a volta. Otávio Santos. Oitavo lugar, Guilherme. Cadê Guilherme? Guilherme aqui, pronto. Fábio Santana. Cadê Fábio? Tá vendo você, Fábio? Mais ou menos, aí. Chegou em sétimo, tá bom. Não tá ruim, não. Primeira vez. Ah, tá ótimo. Sexto lugar, Rafael. Gilmar. Quinto lugar. Quarto lugar, Danilo. Então, terceiro lugar, Diego Maia. Aí, ó. Representou. Pra quem já andou de Cacho Aeroclube. Cacho Aeroclube, quando eu tinha, sei lá, sete, oito anos, não lembro. Segundo lugar. Eu fiquei em segundo porque fizeram um cúmplu. E primeiro lugar, ele, o nosso cinegrafista. Para de filmar que agora eu vou lhe entrevistar. Qual a sensação de ser primeiro? Muito bom. Primeira vez que corri, mas ganhei você que tava ganhando essa pra galera aí, mas deixou. Bom, gente. Vamos de música, então? Vamos com o samba? Vamos lá? Vamos lá, Fábio. Não se vá mais do meu coração. Você vai sempre estar aqui assim ou a bem perto de mim. Meu Deus, não. Eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Tomou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco. Só por causa de você. Ave Maria. Valeu, obrigadão, viu? Galera, de antemão, obrigado a todos vocês aqui. E agora nós vamos pro pódio. Puro compromisso. E Diego Maia vai pro pódio do Bahia Motor. Simbora, moçada. Música Parabéns ao nosso cinegrafista. Fábio jogou duro, hein, Fábio? Primeira vez, logo, primeiro lugar no pódio. Também com esse shape fininho, fininho. Não se esqueça, hein? Estamos nas redes sociais, YouTube, Instagram e também Facebook. Tudo como o programa Bahia Motor. Semana que vem, estamos de volta aqui no mesmo horário. E como sempre, eu tô aqui te esperando. Tchauzinho. Música 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 Música